O empate sem gols com o Cuiabá na noite do último domingo foi o nono do Atlético no Campeonato Brasileiro, o sétimo jogando no estádio Antônio Ascioli. Do entanto, diferente das outras partidas, diante do time matogrossense, o Dragão teve maior posse de bola, criou oportunidades e fez 16 finalizações, contra apenas seis de seu adversário. Números que deixaram o presidente Adson Batista com o sentimento de que a equipe merecia os três pontos. O Atlético jogou para vencer e talvez foi o jogo que mais vontade o time mostrou, mais entrega, entregar tudo que tinha. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol e já começa a gerar uma intranquilidade. Você vê que alguns jogadores estão muito ansiosos, são situações que nesses momentos acontecem, mas eu vi um time muito organizado que é o Cuiabá, então foi um jogo muito igual. Mesmo sem a vitória, o dirigente rubro-negro ressaltou a postura dos atletas em campo e relembrou a melhora no futebol em relação aos empates em casa, contra a Esporte, América Mineiro e Chapecoense, times que estão abaixo do Atlético na tabela de classificação. Em alguns jogos nossos aqui faltou um pouco de ousadia, um pouco de intensidade, um pouco mais de organização tática em relação à compactação. Alguns jogos ficamos espaçados, alguns jogos a gente não jogou com a entrega que foi hoje. Hoje deu orgulho de ver aqui a maioria dos jogadores. Além dos sete empates, o rubro-negro tem duas derrotas em Goiânia, para o Bragantino por 1x0 e Palmeiras 3x0. E mais duas vitórias, contra o São Paulo por 2x0 e Fluminense por 1x0. O último triunfo diante do Tricolor das Laranjeiras foi no dia 23 de junho, há mais de três meses. Resultados que colocam o Atlético como 17º colocado entre os mandantes do Brasileirão, com apenas 13 pontos conquistados e 39,3% de aproveitamento nas partidas realizadas em Goiânia. O baixo rendimento jogando em casa também fez com que o Dragão perdesse posições na tabela. Agora o time goiano tem 27 pontos, está em 12º lugar e apenas 4 pontos à frente do Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Situação que aumenta a necessidade de conquistar uma vitória no próximo sábado, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Agora nós vamos enfrentar o Fortaleza, que é um dos melhores times do campeonato. Nós fizemos um jogo aqui no primeiro turno, um jogo muito bom, muito bom, e vai ser outro jogo duro. E nós precisamos somar pontos e resultados, porque está tudo embolado. A zona de rebaixamento para a nossa colocação está tudo junto. É um ponto para lá, outro para cá. Então, esse campeonato está muito difícil, muito nivelado. E tem times grandes aí atrás, então, muita pressão. Vai ser situações que nós vamos ter que ser muito fortes mentalmente para poder conseguir atingir nosso objetivo. O duelo contra o Tricolor do Psy, no Nordeste do país, será o 11º do Atlético fora de casa nesta Série A. Nas outras 10 partidas, foram 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.